Ah, mano, eu, pô, pra eu começar a academia só falta isso também, mano, que aí, cheguei agora em casa, ao invés de, como, ir pra academia, eu tô apertando um baseado, pensando ali dar uma cagada, depois tomar um banho, dar uma arrumada ali na cozinha, e é isso, mano, foda-se a academia, mano, mas na minha mente eu falo, não, não tenho tempo, pô, é melhor, pô, pra mente, tá ligado? Ficar escondendo mesmo.